Obrigada, deputado Givaldo Vieira. Quero lhe parabenizar pela forma correta e democrática que dirige essa comissão. Quero dar o meu abraço a todos os conselheiros das cidades aqui presentes, aos deputados membros da comissão e aos visitantes, porque esse assunto chamou a atenção da Câmara dos Deputados, chamou a atenção do Brasil. Infelizmente, nós temos tido uma investida contra as políticas públicas e contra a política urbana que é de saltar aos olhos. É algo que, de fato, constitui um verdadeiro desmonte aos avanços que conquistamos nos últimos anos, especialmente após o Estatuto das Cidades. E esses avanços estão sendo retroagidos, atacados, e talvez a forma mais direta de ataque foi o decreto 976, que, de fato, é algo absurdo, que destroça o Conselho das Cidades. E eu quero parabenizar a atitude múltipla, suprapartidária e, acima de tudo, comprometida com as cidades dos seus conselheiros, quer sejam gestores, quer sejam membros dos movimentos que representam as movimentações sociais, por moradia, em defesa do patrimônio histórico, todas as áreas envolvidas estão de parabéns pela pronta atitude contra esse decreto. Então, sem mais delongas, eu quero, em nome do PCdoB, como líder do partido nessa casa, me associar, em nome do PCdoB, a esse movimento, pela derrubada do decreto. Esse decreto não pode prevalecer. E exaltar, exaltar a iniciativa da convocação, da conferência em andamento, porque isso é um absurdo, a suspensão da conferência, o desmonte do Conselho, e dizer que todas as iniciativas que foram tomadas na direção de fazer valer o mandato dos conselheiros e a Conferência Nacional, além do completo alinhamento com as ações que os movimentos por moradia, que a CONAN e os demais movimentos colocam na ordem do dia, dentro do Conselho e nas ruas, nós estamos à disposição para serrar fileiras junto com os conselheiros das cidades. Então, presidente Divaldo, eu quero deixar isso asseverado, em nome do PCdoB, como líder do partido nessa casa, pedir desculpas, porque temos reunião da bancada regular, todas as quartas, ao meio-dia, mas fiz questão de estar aqui para deixar esse nosso registro. E vamos continuar na luta e fortalecer a conferência, porque, de fato, ela é o órgão maior na defesa dos interesses das políticas urbanas em nosso país. Obrigada. Obrigada, deputada.